Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto. Eu tentando achar uma saída, vai pagar cenas da minha vida, quantos desenganos, a verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quantos sofrimentos. Foi ferido e também humilhado, por amor ele sofreu pra lá, por todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de todos. Amém. 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 Teima, Jesus, teima, teima toda a amargura. Vai sair das olhos dores, Jesus! Toda a amargura! Viva, Jesus, e deixe aqui a alma cura. Toca, toca Jesus, toca, toca fundo do meu ser E o Seu amor tem surpreendado Quero sentir Sua presença Nos Teus abraços de Deus Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste no meu coração Enxugar as flágrimas Que ainda rola o corpo e doce Por isso eu sempre sou Jesus Para a solução Vai queimando Vai sair uma angústia Vai sair um batalhão em nome de Jesus E limpa Jesus Deixe a minha alma pura Toca Jesus, toca, toca fundo do meu ser E o Seu amor tem surpreendado Quero sentir Sua presença Nos Teus abraços de poder Aleluia